Olá e seja bem-vindo, eu sou o Ake, essa é a nossa campanha, nossa série Youtubers Life. Estamos no evento, aparentemente, é que isso aqui é um filme. É o mesmo evento do filme. Todo evento é assim, é? Entrando no hall, trouxemos nossa namorada, extraordinário. Vamos entrar aqui, bater um papo, assistir um filme, será? Outro filme? Ok. Vem pra cá. Já estamos no filme, sim, vem. Vem, mulher. Vem, vem, vem. Às vezes eu falo pra minha esposa, vem, a mulher, ela fica brava. Ok. Vamos bater um papo, tentar aumentar aqui nossas ideias. E acho que chegando em casa eu vou poder fazer o gameplay daquele vídeo, daquele jogo que me foi pedido. Acho que vai sair um ótimo gameplay. Nós já temos 31 mil inscritos. Yeeey. Pensar que eu não tenho 1 sobre 30 disso. Uhum, uhum, uhum. Peraí. Já acabou? Come on. Ok. Vamos sair. Esse era o grande evento? Sério? Ok. O próximo é o teste, que nós estamos muito bem obrigados. E o teste do Demovis, ok. Whatever. Pode ser. Sério que eu vou pra... Tem alguma coisa errada? Não é possível. Eu acabei de chegar. Como assim você quer ir no cinema comigo de novo? Tá bom. Eu gosto de filmes. Vai ser o quê? Guerra Civil? Bora, mulher. Bora, bora, bora. Que vida de youtuber, né? Corrida. Eu não lembro o nome dela. É Enia, né? Bora, Enia. Vou entrar no hall. Já vamos... Pegar um lugar aqui. Bater um papo. Entendeu? Vem sentar aqui comigo. Vem. Vem, 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 vem. O que acontece se eu sentar num lugar separado dela? Será que ela fica brava? Isso eu nem cogito em fazer com a minha esposa, claro, né? Obviamente não. Ah, o Kuririn. Ah, o Pikachu. Vamos ver se a gente identifica mais alguém aqui. Esse cara aqui... Acho que tem um anime com um cara bem parecido com esse cara. Só não tá me vindo na cabeça. Esse cara aqui é o cara do Beyblade, né? Eu acho. Não lembro o nome dele, então. Por isso que eu não vou falar, mas... É o cara do Beyblade. Eu não sei quem é. Esse aqui, aparentemente, é o... É a... É a Chichi. Tá? Do Goku. Cabelos azuis. Não me lembro exatamente quem tem cabelos azuis agora. Esse cara aqui é o cara... Na verdade, é uma moça. Mas olhando assim... Lembra um cara do Yu Hakusho. Que aparece nos... Sério que eu não tô conversando com você? Calma, mano. Converse. Calma. Sacanagem. Acabou o filme e eu não conversei com você. Ok. Esse cara aqui parece o cara do Yu Hakusho. Que aparece nos... Nos torneios. Nos torneios das trevas. Sim. O AK também é cultura. Ah... Legal. Nem todo mundo gostou do Hardware. Que bom. Vamos gravar o outro episódio de The Afro. Já. Pra ficar livre disso. Gameplay. Legal. Vamos com isso aqui mesmo. Número 1. Será a nossa gameplay. Ok. Começar a gravar aqui. Cena de introdução. Uma péssima carta de introdução. Mas tudo bem. Cena estática. Não tendo nada pra cena estática. Yeeey. Pós-produção, então. Ok. A cena de transição. Vamos investir em você. Certo? Vamos com você, na verdade. Prefiro você. Ok. Legal. Agora uma cena estática. Só você que nos resta. E já o encerramento do vídeo. E nós estamos no encerramento. Esse vídeo ficou bem fraquinho, né? Tudo bem. Isso é pior. Primeiro você. Depois você. Tá. Pois já complicou aqui. Ah. Escalho aqui. Não tem muito o que fazer, né? Na verdade, eu posso inverter esses dois aqui. Porque daí, pelo menos, tem uma melhor conexão nessas coisas. Iris varilis. Tchau, tchau. Pra vocês. O interesse está legal. A qualidade do vídeo, que não foi das melhores. Mas... Perfeito. Eu... O que que tem aqui? The Afro Gameplay. April 2. Tá. Isso aqui eu já vou entregar. Share Apartment. Eu também já vou. No dia 31. Eu preciso ir... Vou estudar. Vou estudar. Porque quando vir o mês, é quando eu tenho que fazer minha prova. Certo? Então, eu vou estudar. Vou chegar. Vou fazer o exame. Vou tirar... Grade A. Vou ganhar uma boa grana da minha mãe. E vou sair de casa. Que eu sou rebelde. Só que não, galera. Só que não. Ok. Vamos lá. Me agrade. A mais. Yay! Pra quem tirou um C e foi reprovado no início. Estamos indo bem, certo? Vamos lá, mamãe. Me dá 150 dólares aí por isso. Não sei. Eu tô chutando o valor, tá, galera? Se for 150, eu vou ficar muito feliz. 50 dólares? Sério? Então, ok. Só por causa disso. Tchau, tchau. Tô indo embora. Vou pro apartamento de estudante. Aquele abraço, mamãe. Mas a vida de youtuber famoso me espera. Torça por mim. Virei te visitar sempre, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tenho coisas aqui. Tenho uma boa cama. Tenho um refrigerador. Tá bom. Eu moro numa kitnet. Mas legal. Gosto de esquemas assim. Esse foi o... Essa... Aqui nessa sala, eu encontrei o que eu realmente... O que eu realmente... What? I found out. I could... Ah! Aqui nessa sala, eu achei que eu poderia realmente fazer a vida como um youtuber. Então, eu devotei... Eu me devotei inteiramente nisso, né? Isso que eu queria dizer. Eu atingi 50k de subscritos aqui. De inscritos. Perdoe. Ademais, nesse apartamento, eu tive tempo para... Ah! Eu tive tempo para estudar cursos e melhorar minhas habilidades de YouTube. Mas eu também tive outros deveres. Ok. Eu estava pronto no meu apartamento e agora eu não sou... I don't live with my parents anymore. E agora eu não vivo com meus pais. Não vivo mais com meus pais. Eu não preciso mais ser castigado se... Eu estava ali para fazer o que eu quisesse. Mas eu tinha novos deveres. Tá bom. Você já falou desses deveres. Eu não quero saber quais são eles. Mas eu poderia comer o que eu quisesse. Tá bom. Eu abri o fridge. E como um sanduíche. Legal. Vamos abrir o nosso refrigerador. Assim que eu conseguir clicar nele. Que eu não consigo. Come on, guy. Eu não quero começar um curso. New game. Não consigo abrir o refrigerador. What? Tem que vir para cá? Não. Come on. Ah, deve ser aqui. Eu estou clicando no lugar errado. Ok. Ok. Esse é o meu refrigerador. E eu vou comer um sanduíche. Sanduíche. Vamos comer. Perfeito. Legal. Oh my God. Eu só tinha dois sanduíches. Não vamos entrar em pânico. Eu poderia comprar mais comida clicando no refrigerador. Left click. E compre um... Quero comprar comida. Então eu tenho que ir no shopping. Online. Obviamente. Vou pedir isso online. Parece muito com a minha vida. Sério. Quero comprar dois sanduíches. Perfeito. Vamos comprar isso aqui. Legal. Tchau, tchau. Outra coisa nesse apartamento. Foi que agora eu estava apto a melhorar minhas habilidades. Graças aos cursos. A partir dessa prateleira de livros. Eu estava apto a escolher um curso que eu queria. Eu... Eu estava apto a parar e continuar quantas vezes eu quisesse. Ok. Clicando na shelter. WhatsApp, Waka. A new... Tá. Você aparece. Eu quero ver com você. Mas o tempo continua passando. Isso que é ruim. WhatsApp, Waka. Uma nova... Um novo celular. Um novo modelo de celular está sendo lançado em alguns dias. E ele vem com uma coisa realmente... Uma ferramenta importante para youtubers. Você deveria atender esses eventos. Então... Whatever, whatever, whatever. Ficou com invitations. If you... Don't come with me. Don't forget to confirm your system in calendar. I'm going to visit. I know Waka. Isso aqui é in... Filme. Ok. Ok. Terrible. Terrible. Ok. Whatever. Ok. Ah. Socorro. Primeiro eu vou no filme ali, tá? Não queria, mas... Sabe como é que é? Ela é a patroa. Ela manda. Eu... Eu só sigo. Ela manda, eu sigo. E... É isso. Hello. There. Bora. Bora, bora, bora. Sem enrolações. Vamos no cinema. Então a namorada é difícil nesse jogo. É realmente difícil. Ela demora bastante tempo. Até parece a vida real. Sempre. Eu sou quase com 50k de inscritos. Já já eu vou poder mudar de novo. Vamos entrar aqui dentro. Vamos sentar aqui. Vem. Ok. Nós já estamos na sala de filme. Eu sei. Calma. 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 Querida. Sente-se aqui. Vamos bater um papo. Assistir um bom filme. O que você escolheu hoje? Espero que não seja Crepúsculo. Nada contra, tá galera? Só... Eu só não gosto. Realmente é um filme ruim. Essa é a minha opinião sobre Crepúsculo. É um filme ruim. Pra não dizer horrível. Quem gosta, gosta. É a vida. Eu prefiro filmes... Não sei. Gosto de filmes comédia. Adoro filmes do Jack Chan. Tem gente que não gosta do Jack Chan, tá? Acho o humor meio escrachado. Assim como... Tem gente que não gosta do Jim Carrey. Eu adoro os dois. Acho os dois humor... O humor dos dois extraordinário. São diferentes. São peculiares. Mas... Na minha opinião... São um dos melhores humores... Humoristas que existem. Atores de filmes de comédia, pelo menos. Eu gosto muito dos filmes... Eu gosto de vários filmes do Adam Sandler também. Que é um humor diferente. Completamente diferente desses dois caras que eu disse. Mas eu tendo a gostar. Alguns filmes do Adam Sandler que eu não gosto. Tá? Que é normal. Certo? Na verdade eu gosto de vários filmes. Filme é... É até fácil. De me agradar. Eu não sei por que que pausou. Mas tudo bem. Ok. Legal. Tchau, tchau. Querida. Eu preciso ir ali. É... Pra casa. Gravar alguns gameplays. E... Legal. Nós completamos o nosso... O nosso order. Quer dizer que eu ganhei dinheiro. É isso. Onde está a minha estante de jogos? Onde é a minha estante de jogos? Aqui? Ah, ok. Vou escolher... Opa. Temos uma habilidade nova aqui. Antes. Antes. Eu quero habilitar isso aqui. O que é isso? Walkthrough. Eu gosto de Walkthrough. Collab. Quando eu tenho um game session with a friend. Invite a friend. Start to record. Collaborate with a video. If my friend is good enough. You may have a lot of visits. Eu meio que gosto disso aqui. Vamos chamar o Metal Bear pra... Pra fazer um... Um gameplay com a gente. Eu vou fazer do Afro mesmo. Que ainda tá... Tá em alta. No mercado. E que tal nós fazermos um... Uma colaboração. Ah, eu tenho que convidar alguém pra conseguir fazer. Ok. Então, primeiro. Vamos com mais um gameplay. Vamos... Sem filtro. Não sei isso aqui mesmo. Por que isso aqui tá gastando seis agora? Caramba. Maldita câmera. Ok. Vamos assim mesmo. Afro gameplay. Legal. Provavelmente eu vou ter que dormir daqui a pouco. Vamos com a introdução. Introdução vai você mesmo. Perfeito. Agora uma cena estática. Vai com você. Agora uma transição. Vai com comentários sérios. Que eu sou uma pessoa séria. Agora outra cena estática. E eu só tenho transições. Vou gastar esses nove aqui de uma vez. Ha! E eu tenho uma cena estática. E eu não posso pegar mais nada. Então. Next. 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 Finish. Você. Vocês. Primeiramente eu inicio com você. Daí eu venho pra você. Daí eu venho pra você. E daí eu não encaixo nada. Que pena. De qualquer jeito fica ruim aqui, né? Tá bom. É. Não vai ser o nosso melhor filme, né? Isso é a verdade. Legal, 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 legal. Perfeito. Vou publicar isso aqui. Eu. Tá. Eu não vou conseguir fazer nada. Ah. Eu tenho que confirmar com o cara. First of the gods. Só um futuro. Rodel. A Clockwork Tangerine. Forrest Gump. Não. Cadê você, amigo James? Ah. Não posso falar com você. Não tinha um evento importante que eu tinha que ir? Que ia habilitar coisas novas? Eu quero isso. Um festival. Eu tenho que ir casual. Poderia pegar o ticket pra isso aqui. É dia 10 de abril. Hoje é dia 6. Tem isso aqui. Formal wear. Duration. Eu posso convidar várias pessoas. Eu não tenho vestimentas formais. Então não. The godson. Duração 3 horas. Na verdade eu vou comprar o ticket pra isso aqui. Dia 14. Toon Rodel. Custom. Não. Até porque eu não tenho custom. A Clockwork Tangerine. Uma experiência. Vamos comprar isso aqui. Legal. Forrest Gump. E aí? What? Oh. Eu tô fazendo. Resolve. Afro Gameplay 2. This video is warning. Which means they're copyright infringement. Let video pain. Fire. Ignore. Holy crap. Vamos pagar isso aqui. não gostei disso ah peraí não volta aqui ei como aí amigo um gravão quer saber vou dormir dormir recuperar as ideias daí eu vou convidar ele para vir e vamos tentar gravar um gameplay juntos aqui e aí amigo você pode vir aqui em casa por favor James James e você pode chegar aí James por favor E aí o James saber vou chamar você você é nível 12 você é melhor que eu venha vem aqui em casa por favor e a don't want to move for this relationship entre o cinema que eu não sou que tal a gente gravar um gameplay e gravar um gameplay aqui de caramba não tem nada em alta 84 infinite banana essa estação isso aqui isso aqui isso aqui ok pegar os microfones sem filtros bidirecional continuar with any online que tal será que meu computador começou a dar problema de novo todo mais problema que tudo será de introdução vamos com você legal é no derrinha muito bacana uma cena estática você outra cena estática é claro vamos com nos comentários vamos com nós vamos com o e vai você para você outra cena estática agora temos alguma coisa para colocar ali agora a cena de Ending finalizar, muito bem, obrigado aqui, legal legal, Enia, eu vou processar o vídeo, vou enviar pra gente eu prometo, fica tranquila isso aqui, isso aqui what is it? você pode ser você não, pode ser você você aqui, na verdade na verdade tem que ser o último, né vai ter que ser assim, esse aqui não vai ter que encaixar mesmo, caramba ainda tem esse cara aqui esse cara aqui vai ter que ser aqui, isso aqui encaixa perfeito e só um não está encaixando perfeito, vamos com tudo processar isso aqui o interesse aumentou em 50 legal, Enia, valeu, valeu por trazer o interesse dos jogos aqui ao nível máximo, ganhamos muita experiência vamos publicar o vídeo pode mandar estamos aceitando qualquer negócio vamos mandar, eu preciso reparar isso aqui e Enia eu opa beijo ah hello there Enia o cara está vindo consertar eu estou beijando minha namorada na frente do cara que está consertando legal perfeito enquanto isso Enia, você pode ir embora tá tchau, tchau obrigado chega aí depois qualquer dia nesse vídeo está sendo vou abrir isso aqui eu posso começar um curso caramba cursos muito caros level basic basic computer knowledge o que isso dá? basic narrative and script isso aqui dá mais 4 de script isso é bom, certo? basic video record ou edição ganhar um pouco mais de edição não seria ruim né vamos com esse curso de edição aqui dois dias de curso enquanto nós estamos fazendo upgrade tá do nosso vídeo de colaboração com a Enia nós vamos estudar aqui um pouquinho o nosso curso depois ver o que a gente pode fazer na verdade senhores eu acho que eu vou fazer aquela velha e pequena pausa vou voltar no próximo episódio com o Youtubers Life muito obrigado por terem me assistido espero vê-los em breve tchau, tchau 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 tchau